Olá, apresados alunos e alunas, mais um aula em casa, né, do oitavo ano de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês trabalhando com o assunto, ministrando com o conteúdo. Vamos ver? Então, hoje nós vamos falar, né, na aula 189 de arte, propriedades do som, altura, duração, intensidade e timbre. Vamos lá? Então, falando um pouco sobre o som, as propriedades. Para existir o som, nós temos que eliminar o quê? O silêncio, não é verdade? Será que o silêncio existe mesmo? Vamos fazer um teste rapidinho aí? E, fiquem em silêncio, tentem fechar os olhos e tentar escutar o silêncio. Será que nós conseguimos escutar o silêncio? Ou algum som, algum movimento, produzindo um som, vai estar presente nesse momento? Então, será que o silêncio existe? Vocês podem pesquisar sobre isso. E eu indico um autor, né, que fala sobre isso, que é o John Cade. Então, pesquisem aí a questão se existe o silêncio. Com certeza existe, mas em que lugar, em que momento? Será que no nosso ambiente, do cotidiano, existe o silêncio? Então, agora, vamos falar sobre isso. Vamos lá? Vamos lá? Então, todos os sons conhecidos são produzidos por vibrações. Quando agitamos ou tocamos algum instrumento, uma parte dele vibra. As vibrações produzidas se deslocam, formando ondas sonoras que são captadas por nossos ouvidos. Essa propagação é semelhante às ondulações que se formam na água de um lago, quando jogamos uma pequena pedra. Então, para falar um pouco sobre essa propagação do som, eu trouxe uma convidada muito especial. Vamos assistir? Olá, alunos! Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre som. O som é a onda mecânica em que nós conseguimos perceber, que nós conseguimos ouvir. Como assim, professora? Bem, nós temos uma onda que ela se propaga, é uma energia em que ela é espalhada no meio material. Ou seja, quando eu estou emitindo a minha voz, você só consegue ouvi-la, porque nós temos aqui, ó, ar. Eu tenho ar perto de mim, você perto aí, ao seu redor, você tem um ar. E o ar está ajudando a espalhar. Um outro exemplo em que o som, ele se espalha, ele se propaga por meio de algum meio material, é a campainha da sua escola. O meio lá é o ferro. O ferro, ele está emitindo o som, ele está emitindo a onda. Depois, ela continua através, por meio do ar. Bem, existem três tipos de ondas, de ondas mecânicas. Ultrassom, que são aqueles sons muito altos, eles são percebidos, por exemplo, nos nossos cachorros, né? Já viu que às vezes o cachorro, ele já fica em alerta? Ele ouviu alguma coisa, você não ouviu, mas ele ouviu. São sons acima de 20 mil decibéis. Nós temos os sons audíveis, que é esse que a gente está percebendo agora, que fica entre 20 decibéis e 20 mil decibéis. E nós temos os infrações, que são sons produzidos, por exemplo, pelas placas tectônicas. Os elefantes conseguem perceber os infrações. Eles sabem quando vai ter um tsunami, por exemplo, ou um terremoto, porque eles estão ouvindo o som que vem das placas tectônicas. Espero que você tenha aprendido. Tchau, tchau! Então, gostaram aí da participação da professora Sara, falando justamente como se propaga esse som através das ondas? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá? Então, cada instrumento possui uma característica diferente. Isso, né? Por isso, são tocados de formas diferentes. Os instrumentos podem ser dedilhados, percutidos, sacudidos, soprados ou produzidos por interferência eletrônica. E eu, mais uma vez, trouxe para vocês um convidado, que vai estar aqui comigo agora. Vamos lá fazer a apresentação. E ele vai tocar, né? Dedilhar. Vamos ver? E ele vai tocar, né? E ele vai tocar, né? Diversos materiais, diversos instrumentos que foram dedilhados, tocados, soprados, que nós trouxemos, né? Falando sobre o som, através dos instrumentos musicais. Vamos continuar? Então, aí, falando um pouquinho mais, nós vamos falar sobre a altura. Por meio da altura das vibrações, que podemos distinguir um som agudo, fininho, alto, de um grave, grosso, baixo, né? A altura de um som musical depende do número de vibrações. As vibrações rápidas produzem sons agudos e os lentos, sons graves. São essas vibrações que definem cada uma das notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Assim, a velocidade da onda sonora determina a altura do som. Por isso, cada nota tem sua frequência, número de vibrações por segundo. Continuando. A altura de um som pode ser caracterizada como definida ou indefinida. Em ambos os casos, os sons podem ser agudos, que nós já demos a definição, ou graves, certo? Os instrumentos de altura indefinidas são incapazes de produzir uma melodia, visto que a maioria deles emite um só som, que é a voz humana ou outro instrumento de altura definida, não conseguem imitar. Vamos lá? Trazer um pouquinho desse som para vocês identificarem. Então, algo muito contemporâneo e um pouquinho do nosso telefone convencional. E aí, falando da intensidade, vamos ver? A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. É uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, baixa intensidade, ou se é um som forte, alta intensidade. Ela está relacionada à energia de vibração da fonte que emite as ondas sonorais. Continuando, ao se propagar, as ondas sonoras transmitem energias que se espalham em todas as regiões. Quanto maior é a energia que a onda transporta, maior é a intensidade do som que o nosso ouvido percebe. É semelhante ao que habitualmente chamamos de volume. Vamos ouvir? Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, deram para perceber o que é um som? A intensidade, etc. Agora nós vamos falar de quê? Da duração. Vamos ver? Então, duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto ou longo, é a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. Então, as diversas durações são utilizadas em combinação com uma regularidade básica chamada de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas de ritmo. Alguns sons possuem ressonância curta. Isso é, continuam soando por um breve período de tempo, como os sons dos tambores. E outros têm ressonância longa, como os sons dos sinos que permanecem soando por um período de tempo maior. Vamos ver o exemplo? E ouvir? Muito bem. E aí, perceberam? Então, Ana, vamos falar do quê? Do timbre. O que é o timbre? O timbre é a cor do som. Aquilo que se distingue a qualidade do som, do tom ou voz de um instrumento. Ou o cantor, por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único, assim como cada pessoa possui um timbre próprio de voz, tão individual quanto as impressões digitais. Vamos ver? Vamos ouvir? Então, deu a perceber o que é o timbre? É a diferença sonora, certo? E aí existem os tipos de som. Vamos ver? Então, os sons podem ser divididos em sons naturais, sons mecânicos e sons corporais. Vamos ver o que é o som corporais? A voz. A voz é um som corporal, certo? De todos os sons que o corpo produz, a voz é a mais utilizada, pois é a forma de comunicação da maioria das pessoas. É ligada à personalidade de cada pessoa. A voz não compreende apenas a fala ou canto. É possível fazer música sem instrumento, musical acústico ou elétrico. Podemos usar apenas os sons produzidos pelo corpo. E aí eu trago para vocês nada mais, nada menos do que os barbatuxes, fundados em 1995. O grupo musical paulistano, barbatuxes, desenvolveu ao longo de sua história uma abordagem única da música corporal através de suas composições técnicas, exploração de timbres e procedimentos criativos. Utilizar o corpo como instrumento musical é a proposta essencial dos barbatuxes. Vamos ouvir e ver um exemplo do som corporal? Vamos lá? Olá pessoal, vocês acabaram de ver como o som é gerado, como o som é produzido. E agora nós vamos falar de quatro características do som que poderão nos fazer compreender, especialmente no aspecto do som musical. Todo som, seja ele de um instrumento ou de um aparelho qualquer, um ruído, ele tem uma altura. Essa altura, que muita gente confunde com volume, na verdade é o grau de entonação que faz com que você perceba a diferença de um som grave para um som agudo. A voz do seu pai, a voz da sua mãe, do seu irmão, uma criancinha, cada um pequeno apito, uma buzina, cada um com a sua altura definida. Então, e aí como nós falamos dos barbatuxes e o maestro veio falar sobre o que nós comentamos durante a aula, sobre o timbre, a altura, a duração e etc. Então os barbatuxes é um grupo, como eu falei para vocês, paulistano, que eles fizeram o que? Exercitaram, criaram sonhos através do corpo, assoprando, batendo, batendo palma, batendo os pés, tudo produzido através do corpo e eles imitam com a voz o timbre de instrumentos musicais. Eles conseguem fazer isso. Pesquisem aí, a professora Lúcia não colocou o vídeo, que eu quero que vocês pesquisem. Barbatuxes, vocês vão ficar apaixonados por esse grupo. E perceberem como eles trabalham a questão do som corporal. Quais são os sons naturais? Vocês devem saber. A chuva, o vento, certo? E os mecânicos? Nós podemos colocar como exemplo o trânsito. Trânsito não é uma coisa melhor para apresentar como sons mecânicos, que nós colocamos. Sons naturais, corporais e sons mecânicos, certo? Então agora eu chamo para partilhar, para completar a nossa aula, o quê? A nossa dinâmica. Vamos lá? Muito bem. A primeira questão tem. O que é a duração de um som? Aí a segunda. Quanto à intensidade, podemos classificar os sons? Respondam. A terceira. Como os sons podem ser divididos? Quarta. O que é timbre? Nossa, essas questões estão dadas e eu conto com a participação de vocês. Vamos participar de forma positiva, através do nosso conteúdo das nossas aulas, ok? Aguardo vocês daqui a pouquinho. Tchau. 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 Então, vou fazer uma pergunta. Onde estão os alunos do oitavo ano? Não tem um comentário? Não responderam? Eu não acredito. Onde estão? A primeira pergunta. Onde estão os alunos do oitavo ano? Vamos levantar a mãozinha aí. Vou perguntar para a diretora se apareceram, se estão em sala de aula. Vou fazer a chamada, hein? Tem algum comentário, diretora? Não tem. Então, vamos fazer os nossos comentários na nossa dinâmica, das nossas questões. Vamos ver a nossa primeira questão. Nós perguntamos sobre o que é a duração de um som. Tivemos até a participação, uma convidada muito ilustre. Aí vamos ver a nossa resposta. Vamos lá? Então, a resposta é a duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto ou longo. Certo? Então, a resposta é a duração é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos. Isto é, se o som é curto ou longo. E qual seria o nosso comentário sobre essa questão? O comentário diz o seguinte. É a característica que revela o tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as vibrações do objeto que os produz. Que demos como exemplo, a campanha da escola, o sino da escola. E a nossa segunda questão fala sobre o que? Então, diz, quanto à intensidade, como podemos classificar os sons? Certo? Então, vamos ver qual é. Então, na segunda questão, a resposta seria, quanto à intensidade, como podemos classificar os sons? Seria o que? C é uma propriedade do som que permite ao ouvinte distinguir se o som é fraco, baixa intensidade, ou se o som é forte, alta intensidade. E ela está relacionada à energia de vibrações da fonte que o emite às ondas sonoras. Que emite às ondas sonoras. Certo? E aí o nosso comentário que nós trazemos dessa questão é a seguinte. A intensidade é a força do som, também chamada de sonoridade. E ela está relacionada à energia de vibração da fonte que emite às ondas sonoras. Nós temos o que? A nossa terceira questão. Como os sons podem ser divididos? Ah, esse aí é muito fácil, não é verdade? Vamos ver a resposta? Então, elas podem ser divididas da seguinte forma. Sons naturais, que eu falei chuva, vento, tempestade, etc. Sons mecânicos, coloquei como exemplo o trânsito. E os sons corporais. Deu o exemplo do grupo Barbatux, que produzem músicas através do corpo, do som que emitem o corpo, que eles exploram. E aí nosso comentário sobre essa questão, a terceira questão, diz o seguinte. A divisão do som facilita a sua classificação e a forma como podemos distinguir as fontes sonorais. E aí falamos sobre o que? Sobre o timbre. Então o timbre fala o que? Qual é a resposta do timbre? É que é a cor do som. E acrescento mais. O timbre é aquele som que você pode distinguir como se fosse a identidade sonora. A qualidade do tom ou voz de um instrumento. Ou canto, por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto material possui um timbre que é único. Então o que é essa questão do timbre? O timbre é a identidade. Como eu posso classificar o timbre como identidade? Se você fechar os olhos, ou a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu responsável falar, você vai dizer, nossa, é o papai, é a mamãe, é a vovó, é a titia que está falando. Porque através do timbre eu consigo identificar a identidade sonora daquilo. Ou você, quando ouve uma música, quando tem um violão, o que acontece? Você sabe que é um violão, se é um piano, se é um pandeiro. Porque a identidade sonora, que é o timbre, você consegue distinguir. E qual seria o nosso comentário sobre o timbre? Vamos ver? Então, o nosso comentário que nós trazemos sobre o timbre é aquilo que distingue a qualidade do tom, ou o voz de um instrumento, ou o canto, por exemplo, a flauta do clarinete, o soprano do tenor. Cada objeto ou material possui um timbre que é único. Então, meus queridos, esses aí foram os comentários, as respostas das nossas questões. E eu agradeço a participação e espero vocês na nossa próxima aula, fazendo os comentários e participando da nossa interatividade. Então, até a nossa próxima aula. A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo.